Qual o limite da falta do atacante ou mesmo do zagueiro? Agora, por exemplo, bola esticada no campo de defesa, condição legal. Ganso, pé esquerdo, ele rolou pro Kaká pra fazer! Pra fazer! Pra fazer! Gol do São Paulo! O Ganso tinha o gol inteiro pra finalizar! Bola estourada do Tolói, condição do Ganso, suspeitíssima, o Simon já fala. O Ganso preferiu o passe a chutar pro gol. Galato faz a defesa parcial e pra muito azar do goleiro do Cristiúma, ela rebate no Kaká. Repare, ela explode na canela do Kaká e morre no fundo do gol. 2 a 0 para o São Paulo. Gol do Kaká, assim, assim, meio que sem querer também vale, Mário. Se descreveu com exatidão.